Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ Na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. O que diabo é isso, velho? O cara tá falando, hein? Ele tá aí. Tá escutando? É o primeiro. É o primeiro. Não, eu já dei pronto, mano. Acabei pronto. Pronto pra eu jogar ali. Bom, vocês escutaram eu mandando um salve aqui agora? Não, não. O cara não para de falar. Esse atalho aqui tá funcionando, só muda e desmultar. E aí, o que que tá faltando, mano? O que que falta aí? Falta a mano. Aí, bora. O que que eu tenho que puxar esse ar, velho? Não, não é uma maneira. Vambora. Me esperar pro Rocket League. Mad Max, Mad Max. Que inveja. Mad Max. Ei, que eu já tô vendo que todo mundo é inimigo. É o que eu sei. É. Pra matar, mano. Todo mundo é inimigo aí, equipe. É, cada um por si. Ai. Mas é buraco, velho. Eita, pra... Ih, mano. Pegou o tanque, mano. Os caras ali. Pegatou o tanque, mano. Nossa, que ó, velho. Mano, o que que eu tenho que fazer aqui? Tanque? Tanque de guerra? Pera aí. Os competidores têm uma vida aqui. Rapaz, o Duke é engraçadinho, né? Ele pegou tanque mesmo. Seja o último supervivente pra vencer. Ou seja, nós temos que se matar aí, mano. Quem pegou tanque? Como assim se matar? O Duke e o Eduardo. Batendo no outro. Rapaz, isso é pra mim. É. Mas agora, não me matar não. Não passa a um lugar aqui. Vou botar pra lá, pelão. Só um bicho que vem no primeiro, né? Se alguém dá. É isso aí. Você tá modando aí? Pegou? Nossa senhora, velho. Eita, por que isso, velho? A vida dos carros vai acabando mesmo, ó. Coloca no fogo. Coloca no fogo. Que porra é esse do torcedor de porra aqui? Porra, que hora. Ah, eu tô aqui pegotando. Vamos lá. Mandei um aqui, girei ele, cara, ligado? Fiz um girai aqui. Ai, moleque, eles... Caralho, sai fora, então. Não sou eu, velho. Não sou eu. Vou pegar as torrentes. Caralho, sai fora. Vai daí, ó. Eu tô te vendo aí. Eita, porra. É, tá vendo? É, tô fechado aqui, velho. Vão lá. Ó, se liga. Vocês passaram o negócio. Ai, eu tô aparecendo aqui, mano. Tô ficando em pau. Ai, eu tô ficando em pau. Ai, eu tô ficando em pau. Ai, eu tô ficando em pau. Ô, 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 ô. Tensiota, viado. Ê, desgrama. Tensiota, viado. Tensiota, viado. Saiu o que? Saiu o que? Saiu o que? É você, velho. É? Ô, foi um. Nossa, velho. Eita. Aí, toma aí, ó. O Duque tá quase morto, velho. Socorro, galera. O Duque de tanque tá quase morto? Aham. O Duque tá quase indo pro berelhão. Claro. O Eduardo me parou na testa também. Eita, porra. Ele tá pegando bala em mim aqui, ó. Nossa, você por cima de mim, velho. Ai, que lindo. Saiu a bala? Ai, sei lá. Eu tô não. Tá grifaceando com isso que eu tô fazendo aqui, ó. Eita. Eita, porra. Toma aí, né? Não se bate em mim não, velho. Estou quase morto. Eu tô quase morto. Eu tô quase morto. Eu tô quase morto. Eu tô quase morto. Eita, mano. Teve um que só bateu um petequinho em mim ali e foi embora, hein? Ei, rapaz. Eita, tá aqui. Ih, rapaz. Ai, eu falei. Ai, eu falei, meu irmão. Eita, vai me matar, só falta um peteco. Só falta um peteco para me matar, veio na seca, opa minha vida voltou, minha vida voltou viado, ai como quis ir, minha vida tinha voltado, sai, 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 eu não vou rir, sai mano, quem é esse daqui que está sem vida já, tem como rodar a roleta, mano eu estou miando a rapaziada toda e não consigo matar ninguém, volta aqui, vamos lá, a gente fica em uma área aqui, a gente fica em uma área mandando um negócio para vocês aí, olha o covarde do Duque aqui na captura, olha o covarde do Duque aqui, ai. A gente, ah, agora eu entendi, é mano, a gente manda uns bagulho aí para baixo aí, é, bebida aí, é, delivery? Tem, tem um barzinho aqui, ó. Compre o champanhe aí, tem já, compre o champanhe aí. Estourar um champanhe para o alto aqui, foi. É um carro de controle remoto velho, agora eu estou aqui no meio dele. Sério? Aham. Estou com o drone aqui velho. Quer ver ó, mano, tem que perder esse modo aqui, ele é da hora, mas se você for ver, não sei nada ó, top mano. Da hora quando todo mundo está na moralzinha né, não pega um tanque. Tem ninguém atirando em mim, como assim velho? Sou eu, você vai ficar embaixo que eu estou na torreta. O que? Tem torreta? Claro que tem torreta. Ah, isso aí é... Bota, 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 bota. O que? A arma está disponível aqui. Não é que tem como ficar lá vendo ó. Não, é a cada dois minutos e trinta ele... Cabe ele gastar quatro pontos no champanhe, pelo amor de Deus. Olha o RD ó, olha o RD lá embaixo. Dá para assistir isso daí mano, a moral. Ah, eu estou em cima. A minha vida tinha enchido viado, minha vida tinha enchido. Então, a minha tinha enchido a barrinha, mas só que eu tomei só um peteco e morri depois, como se eu estivesse vazio aí. Ah, caramba, eu fiquei parado em cima do fogo, estou sem... Ah, e dá para gravar o que sai de toda que tem até. Olha para trás, olha para trás. Olha os dois que sai de me ver. Não sigo, porque que viagem é essa, TG? Tem quantos aí? Oi, depois... Pô, como é que usa o drone desse bagulho aqui? Será que você bateu no RD? Abaixo? Eu não tenho dinheiro suficiente para usar o telefone. Oh, bateu no RD, vai que ele morre. Não, sai fora daí. Não, tá de carrinho aqui, trabalho de Deus. Olha os cabelo... Olha os caras estão sentados aqui na escademia. Ah mano, eu estou triste, velho. Caramba, morreu. Olha aquilo do Eduardo. O Eduardo só matou o Eduardo. Achei que era o Gucci. Ah, já morri. Tem aquele lá de baixo lá. É o RD, ó. Olha o restaurante de champanhe nessa cor aqui, ó. Eu estou sem vida, mano. Fiquei em 7. Caramba, eu fiquei em segunda ainda, doido. Caralho, que loucura, mano. Não, fiquei em 10. Na moral, achei isso aí uma palha assada, tá ligado, mano? Não, não gostei não. Não gostei não. Tchau, cara. Obrigado.